E aí, gente, tudo bem? Eu sou o Guilherme Alf e esse é o podcast Investidor de Relacionamento. São relações públicas de formação e empreendedor de profissão. Já fiz muitos negócios que deram certo e outros nem tanto. Atualmente eu lidero a Alf Negócios Criativos, uma empresa que faz negócios criativos. E tudo que eu faço é baseado em relacionamento. Aliás, eu sou um grande apaixonado por relacionamento e acredito demais que este é o maior ativo da minha vida. E por isso eu criei esse podcast, para a gente conversar sobre como usar os relacionamentos de forma estratégia. Esse é o episódio número 2 e está no ar o Investidor de Relacionamento. Gente, para quem está ouvindo o nosso podcast pela primeira vez nas plataformas digitais ou nos assistindo no YouTube, você deve estar pensando, como é que eu assisto um podcast? Porque você pode dar uma olhada aqui e ver como funciona o nosso podcast. Então pode assistir aqui no YouTube e pode ouvir também nas plataformas digitais. Vai em experiência. Quem ainda não segue a experiência lá nas redes sociais, arroba em experiência. Você vai ter muitos conteúdos legais, não só do meu podcast, mas de vários outros conteúdos bacanas que você pode aproveitar com a galera lá. Tá, todo mundo que já ouviu o podcast sabe que a gente começa sempre, em cada episódio, com a história do dia. E hoje eu vou contar a história de por que todo mundo precisa de um RP entrou na minha vida. Primeiro, eu não quero decepcionar vocês, mas essa era uma frase dita, assim, em qualquer momento da minha vida. Eu olhava as pessoas fazendo alguma merda, desculpa o palavreado, alguma besteira, e eu falava, nossa, essa pessoa precisa de um RP. Todo mundo precisa de um RP. E essa era uma frase que eu falava várias e várias e várias vezes. E ela foi ficando na minha cabeça. E eu não sei como que é o processo criativo de vocês, mas muitas vezes eu tenho algumas coisas que ficam na minha cabeça sem eu saber o que eu vou fazer com elas. E eu vou guardando elas ali. Ela vai ficando ali, vai ficando ali, vai ficando ali, até que um dia ela funciona. Lembra que eu falei no episódio número 1, que eu já trabalhei com rádio, e esse é um dos motivos para eu estar fazendo podcast? Então, foi quando eu fui demitido. Eu não sei quem já foi demitido, ser demitido é muito ruim. Não é uma sensação muito legal. É bem triste. E quando eu fui demitido, eu lembro que eu cheguei em casa, e parece uma cena meio de novela, se você que está ouvindo aí, acompanha comigo. Era uma segunda-feira, estava chovendo. E eu cheguei em casa e falei para minha namorada na época que eu tinha sido demitido e comecei a chorar. E eu chorei, não foi tanto porque eu estava, né, tinha perdido aquele emprego especificamente. Eu chorei porque eu cheguei num ponto da minha carreira profissional, onde eu já tinha feito muitas coisas, já tinha feito várias coisas, e eu estava cansado, cansado de tentar. E parecia que eu sempre tentava, 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 e as coisas nunca iam dar certo para mim. Elas davam certo, mas elas não tinham continuidade. Elas davam certo sempre no curto prazo, nunca no médio, no longo prazo. Isso me incomodava demais e tal. E aí foi nesse dia que eu fui demitido, que eu chorei e tal, que eu tomei uma decisão que iria mudar a minha vida. Porque eu contei para vocês também que eu sou um empreendedor, eu sempre fiz muitas coisas, e aí eu sempre tive muita dificuldade de explicar o que eu fazia. Então, quando eu era lá, tinha agência de turismo, eu explicava que eu tinha agência de turismo, mas daí também, enquanto eu tinha agência de turismo, eu fazia lá o jogo de futebol. Enquanto eu fazia um jogo de futebol que eu organizava, eu fazia um pagode. Era tanta coisa que eu fazia que era sempre confuso. E nesse dia, eu me dei conta de que tudo que eu fazia era ser relações públicas. Eu já era formado em IRP desde 2006. Aliás, eu nunca sei se eu me formei em 2005 ou 2006. Eu vou pesquisar. E aí, eu já era formado em IRP, mas eu não falava que eu era IRP. Eu falava que enfim, que eu tinha agência, que eu isso, que eu aquilo e tal. E aí, nesse dia, eu falei, cara, e se eu montasse uma agência, porque todo mundo precisa de um IRP, né? Todo mundo precisa de um IRP. Eu acredito muito nisso. Se eu montasse uma agência que cuidasse de pequenos e médios negócios e que eu pudesse fazer várias coisas sem trocar o nome, que tudo fosse, todo mundo precisa de um IRP. E naquela noite nasceu. Eu conversei com a Fernanda, que é a minha esposa hoje, naquele dia a gente conversou a noite inteira sobre isso e tal. E aí, alguns meses depois, eu então lançava, no dia 1º de outubro de 2012, eu lançava A Todo Mundo Precisa de um IRP. E aí foi muito maluco, porque eu sempre gostei muito de vídeo. Sempre. Tanto que eu fiz um podcast e estou gravando ele em vídeo. E aí eu fiz um vídeo, chamado Todo Mundo Precisa de um IRP, que seria o meu videocase, o vídeo que eu usaria para apresentar o meu negócio, para explicar o que um IRP faz. E eu coloquei esse vídeo na internet, no dia 2 de outubro, na época que a primeira foi lançamento, no dia 2 eu coloquei esse vídeo na internet, e ele teve num dia só, num canal que não existia, numa página do Facebook que eu criei naquele dia, 13 mil visualizações no YouTube, e a fanpage no Facebook teve mais de mil likes. E eu tomei um susto, com aquela repercussão toda. E um monte de gente começou a me escrever, começou a me mandar mensagem, me mandar e-mail e tal, querendo saber aquela maneira que eu estava falando sobre o IRP. Isso é muito maluco, porque eu não estava falando nada novo, mas eu estava falando de uma outra maneira, tinha um outro formato. A partir disso, alguns meses depois, poucos meses depois, eu me dei conta que a Todo Mundo Precisa de um IRP, ela não era uma agência, que iria atender clientes, embora ela tenha começado assim, e sim que ela tinha um compromisso com a minha profissão, com a minha carreira de relações públicas. E ela virou um movimento, que ela ia ser uma agência de IRP para IRP. Ela ia trabalhar para fomentar o mercado de relações públicas no Brasil. E aí eu lembro que alguns meses depois, eu recebi um convite, eu recebi vários convites para fazer, para ir em sala de aula, de universidade, para fazer palestra e tal, mas um especial me chamou muita atenção, e eu nunca esqueci, porque eu sempre tive um sonho, desde criança, eu queria trabalhar com algo que eu viajasse de avião. Nessa parte eu realizei meu sonho, porque até demais, né? Não precisava ser até a China, 40 horas. E eu sempre linkei uma coisa da minha infância, assim, no meu subconsciente, viajar de avião era um sinônimo de sucesso, a trabalho, né? Era um sinônimo de sucesso e tal. Aí eu lembro que quando eu fiz o vídeo e tal, me chamaram para ir para a Goiânia, na Universidade Federal de Goiânia, e eu fui lá dar uma palestra e fui de avião. E aquilo foi incrível para mim, assim. É incrível até hoje, mas aquele dia foi muito incrível. E aí, no meio do caminho, quando eu estava fazendo as palestras, fazendo mais conteúdo e tal, eu conheci uma turma, que hoje está aqui, e são os convidados. E hoje, são eles que fazem a Todo Mundo Precisa de URP. Então, palmas para os meus convidados. Pedro Procno, a Mãe Japonesa, a Fabiane Clark, meus companheiros, meus parceiros de Todo Mundo Precisa de URP. Sejam bem-vindos ao podcast Investidor de Relacionamentos. Muito obrigado. Vocês estão felizes de estar aqui? Demais. Muito felizes? Muito felizes. Quanto, assim, de 1 a 10? Mil. É que a gente é de humanas, né? Pessoas mesmo. Queria que vocês contassem um pouquinho para o pessoal que está ouvindo. A gente vai falar muito de relacionamentos, a Todo Mundo Precisa de URP. Mas eu queria que vocês contassem um pouquinho sobre o momento de vida que vocês estão vivendo agora, o que vocês estão fazendo da vida. Se apresentem para quem está nos ouvindo aí. Vai lá, Fabi. Bom, a Todo Mundo Precisa de URP, em especial, ela é muito importante na minha formação enquanto profissional. Porque quando eu conheci vocês, quando eu entrei para Todo Mundo Precisa de URP, a Todo Mundo Precisa de URP já existia, vocês já tinham começado o movimento e o movimento já era grande o suficientemente conhecido. E teve uma primeira turma, que foi a imersão URP, foi o primeiro curso, o primeiro evento presencial da Todo Mundo Precisa de URP e eu fui aluna. Depois daquele dia, o Alf me chamou para ser URP dele. Gente! Subida, temos de desistir. Não sei quem foi mais fofo. Desigente da vida, Guilherme e Alf, ser relações públicas, viram relações públicas. É que ele ser médico de médico, não dá. É que ele ser médico de médico. E a gente foi construindo um relacionamento, a gente ficou amigo, a gente foi desenvolvendo algo que era genuíno e descobrindo o carinho e a atenção sobre as relações públicas que era comum entre todos nós. E quando eu comecei a fazer parte da Todo Mundo Precisa de URP, foi algo muito involuntário. Foi realmente pela causa. Além de ser RP do Alf, eu comecei a participar dos eventos como voluntária, acompanhar, construir relacionamento com a galera, a fazer parte do movimento de uma forma natural. E esse relacionamento começou a ficar mais forte, mais forte, e até que um dia o Alf me convidou para ajudar a colocar na rua um projeto muito querido que é a RP School. A RP School é a escola online da Todo Mundo Precisa de URP que está lá. Coitadinho. Está lá firme, forte. Está lá. Está lá. Poxa, tem novos alunos todos os meses. Quanto tu acha, só desculpa, antes de tu completar, quanto tu acha que o fato de tu ser aluna de um curso, de um movimento, que é a todo mundo e tal, mas poderia ser qualquer... O quanto tu acha que foi através do relacionamento que tu te tornou de aluna para ser uma das líderes do movimento? Eu acho que foi fundamental. Acho que foram duas coisas. O fato desse relacionamento ter se construído de uma forma genuína, porque eu nunca imaginava me tornar cofundadora, me tornar sócia, fazer parte do movimento na diretoria da Todo Mundo. a minha aproximação foi pela causa e porque isso conversou com meus desafios profissionais. Então, ao mesmo tempo que eu conheci pessoas que estavam atualizadas no mercado, que tinham uma pegada diferente, isso me motivou a me desenvolver na carreira, Fabiane, pessoa física, além da Todo Mundo Precisa de um RP. E o fato da Todo Mundo Precisa de um RP ter esse dinamismo fez com que eu tomasse a decisão de sair do corporativo, de deixar de ser relações públicas de uma empresa para empreender junto com a Ariane. Que é o que você está fazendo hoje? Que é o que eu estou fazendo hoje. Então, hoje eu trabalho com consultoria de marketing digital, ajudando empresas. Não pode falar o nome que está bem, empresa. Não vai fazer... Jabá, jabá, jabá. Jabá, jabá, jabá. Se vão lá, arroba e balnear, né? E a gente vem trabalhando através de uma metodologia que é para conectar, que é para sincronizar comunicação, tecnologia, marketing e vendas. Como essas quatro áreas conectadas, elas permitem que a gente construa reputação das empresas através do digital. Dá para a gente fazer um podcast só sobre isso. Só sobre isso. Fica com o convite aqui. Tem conversa amanhã às sete. E aí, japonesa? E aí? Eu faço várias coisas, mas desde que eu conheci o pessoal da Todo Mundo, enfim, isso lá em 2013, 2014, eu ainda estava saindo do corporativo, eu sempre trabalhei em agência, então eu trabalhava numa agência de marketing político. E daí, conhecendo o Pedro, a Ari e o Alf, eu comecei a entender que minha vida era muito mais para o lado do empreendedorismo do que do mundo corporativo. Eu nunca... Eu sempre me enxerguei no corporativo, só que eu não sabia aonde que eu ia me taxar. E desde então, hoje, eu me assumi criativa, então eu tenho estudado, invocado muito o meu trabalho para gerar conteúdo criativo para o ambiente digital, então eu tenho estudado muitas coisas sobre redes sociais, eu estudo muito sobre coisas de design também, então todas as ferramentas novas, hoje, tudo que eu faço, então atendendo também a AlphNC, atendendo os meus filas também por fora, eu vejo que todo o meu trabalho é sobre criatividade, é construindo um texto, é construindo posts para a internet, é vídeo, é filtro, tudo que tenha acontecido de novo, é um trabalho que eu faço de trazer isso para os meus clientes. Acho que tem muita gente que está ouvindo o podcast que vai ser da área de comunicação, especialmente, acho que desse episódio, e eu queria, só para a gente passar para o Pedro, mas que tu falasse um pouquinho de, hoje tu atende, aqui junto comigo na AlphN Negócios Criativos, mas vários clientes, como que você faz para conseguir tantos clientes, já que eu acho que essa é uma dificuldade de todo mundo? hoje os meus clientes, eles vêm basicamente por relacionamento, então pelas passagens até antigas do que eu tinha feito hoje, no meu primeiro estágio, eu atendo clientes que vieram desse meio, então tem muitas coisas de várias outras empresas que estão vindo e acabam me indicando, e aí força muito eu criar um portfólio online, eu levar algumas ideias também, mas basicamente todos os meus clientes é alguém me indicando, é alguém que eu sou próxima, sempre vem por alguém, assim. Vou querer saber mais sobre isso daqui a pouquinho. Pedro Procno, Pedro Patti Procno, que satisfação. Tudo bem? Para quem não está só ouvindo no Spotify, por favor, vá até o YouTube depois para ver a barba maravilhosa que esse rapaz está cultivando. Você voltou no barbeiro. Você estava morando na Normândia? Está no tamanho que algumas pessoas amam, outras odeiam, eu gosto, então isso é o que importa. O rosto é seu, você tem que usar o que lhe convém. Eu gostaria de tirar um parêntese, eu tive um aniversário uns dias atrás, para quem está ouvindo o podcast, ele é atemporal, então uns dias atrás, em outubro de 2019, caso você esteja ouvindo esse podcast em algum outro momento da vida. Mas em outubro de 2019, eu tive o aniversário de um amigo meu, que no ano passado ele convidou os seus amigos de verdade a tirarem a barba e ficar só de bigode e tal. E eu não tirei, não porque eu não fosse amigo de verdade, mas porque eu não achei que, enfim, eu deveria. E eu cheguei lá e todo mundo tinha feito. Aí esse ano eu estava super preparado e tal, que eu ia tirar a barba e tal, o cara virou mais meu amigo ainda do que ele era no ano passado, eu ia tirar e tal. E aí minha esposa falou que não. Foi mais. Ou a barba ou a... Não, porque você não vai tirar porque eu casei contigo assim, porque... E eu acho que ia dar divórcio mesmo. A sabedoria dos relacionamentos. Gente, estou de barba para quem está ouvindo o Spotify e quem tem alguma dúvida. Ela tem alguma razão, Fernando. Ela tem alguma razão. Mas enfim, mas a minha sorte é que eu ia tirar. Não, estava decidido. Mas aí alguns dias antes ele desistiu. Ah, que parado. Inclusive foi domingo, foi agora, faz dois dias. Eu estaria, gravando você que está vendo em casa, você está me vendo só de mustache. Só de bigodão. Não ia ser legal. Eu não lembro nem mais o que eu tenho que falar. Quem sou eu? Fala um pouquinho que é você. Bom, eu sou o Pedro Prockner, eu sou o cofundador do O Mundo Precisa de um RP. Enfim, acho que... O mais antigo daqui junto comigo, né? O mais antigo. E é engraçado, né? Porque essas histórias foram se juntando ao longo do tempo. Enfim, eu em 2009, alguns anos antes de Todo Mundo Precisa de um RP nascer como agência a primeira vez, eu fundei um blog chamado Blog Relações, que hoje é o blog RP, que cresceu e tornou, teve um corpo e tomou bastante relevância no mundo das relações públicas no Brasil, que foi muito legal. E aí foi em 2012 que a gente se encontrou, estava indo para Santa Maria. Que eu te deixei esperando. Isso. Alf marcou uma reunião, eu mandei um e-mail para ele. Não faça isso. Acabou de sair o vídeo da Todo Mundo Precisa de um RP, o primeiro vídeo que o Alf fez. E aí eu olhei aqui e falei, ah, conheci esse gaúcho aqui, né? Vê o que é esse negócio aqui, o que ele está pensando na vida, né? Esse entrante aqui no mercado das relações públicas. Aí eu mandei um e-mail... Esse raule! Um raule! Marcamos um papo, falei, não, vem aqui no meu escritório, vamos fazer uma reunião, vamos conhecer, legal. Aí eu, enfim, eu estava indo para Santa Maria para fazer, enfim, encontrar um pessoal lá depois do acidente da Kiss, que aconteceu. E aí fui encontrar o Alf, cheguei no escritório, e falei, não, claro, me colocaram na sala, né? Água, aquela coisa toda, e passou 10 minutos sem nada do Alf, 15 minutos, você quer um café? E aí nada, e eu ali, né? Não, fica à vontade, Wi-Fi, e aí meia hora, e, putz, você quer uma bolachinha, e passou umas 45 minutos, tem um surco. Aí eu, cadê o Alf? Então o Alf esqueceu que ele tinha uma reunião com o cliente, e ele foi, pediu desculpas, assim, eu falava, eu tinha, eu não vou fazer mesmo, eu não vou fazer. Me esperou. Aí foi quando a gente tirou aquela fatídica foto do RP, RS, RP, SP, enfim, ali a gente, acho que foi a primeira conexão, a primeira vez, enfim, acho não, foi a primeira vez que a gente se viu, de lá para cá, a gente conversando, co-criou a Casa RP, depois, obviamente, tomou a decisão mais lógica da vida, que era isso aqui, tudo precisa chamar uma coisa só, que é, todo mundo precisa de um RP, e aí, enfim, o blog entrou embaixo disso, a casa, depois veio a escola, e... Pobre casa, nem aconteceu. Não vai acontecer um dia, tem o feno. Deixa eu fazer um parênteses sobre o que tu falou, porque tem uma coisa que é muito relevante nisso, esse podcast, ele fala sobre relacionamento, e uma das coisas que eu sempre falo sobre relacionamento é a importância da reputação, foi algo que tu falou ali também, a importância de tu ter uma boa reputação para que você atraia pessoas que querem se relacionar contigo, né, então é muito importante você ter um bom posicionamento, você cuidar da sua reputação, se você for uma pessoa que as pessoas desejam, né, se você está só ouvindo o podcast, não interprete mal o meu desejo, quem está vendo é que está vendo que eu estou fazendo uma cara profissional do desejo, mas, eu lembro que quando o Pedro me mandou o e-mail e tal, dizendo que, pô, tenho o blog, vou aí e tal, vamos tomar um café, a primeira coisa que eu fiz foi botar o nome do Pedro no Google, vamos ver quem é essa pessoa, e uma das primeiras coisas que apareceu foram 10 nomes a seguir no Twitter das relações públicas no Brasil, tinha uma lista que alguém tinha feito, que era super famoso, chamado Caputino, que era super famoso, e aí por ler aquilo, eu marquei a reunião, esqueci, mas marquei, talvez se eu não tivesse encontrado nada sobre o Pedro, eu não teria dado a importância e estar aberto para aquele relacionamento, fecho parênteses. Enfim, foi isso, a gente se conectou dessa forma, e eu acho que, enfim, resolvi, enfim, a minha carreira, eu construí muito ela em cima de empreender e trabalhar em empresas, muitas delas multinacionais, e fazer carreira aí, enfim, mais nos últimos 4, 5 anos para cá, no mundo corporativo, trabalhando com comunicação e construção de reputação, que acho que é algo fundamental. é essa aventura aí que a gente tem treinado junto nos últimos anos também, dentro da Todo Lundo, que precisa de um RP, que acho que é o maior criador de conexões, das mais diversas, das mais aleatórias, das mais aleatórias, das mais diversas, mas mais interessantes também, que eu já vi na minha vida, os mais diferentes níveis que eu já tive na vida. Uma pergunta para vocês três, reta, direta, e que eu quero que vocês respondam com muita sinceridade. Vocês três são RPs que eu admiro, não porque são meus parceiros de todo mundo, parceiro de um RP, mas admiro mesmo a carreira de cada um de vocês, por conhecer tão de perto. Vocês têm, de fato, uma estratégia de relacionamento? Puta, eu acho que eu posso começar, porque eu acho que está muito na ponta da língua. Eu tive uma estratégia de relacionamento muito clara quando eu estava no processo da criação e construção do blog. lá em 2009. Eu acho que ali foi a fase que eu mais pensava estrategicamente em como fazer construção de relacionamento. Por quê? Enfim, existiam alguns blogs naquela época que hoje não estão mais no meio, Blog Abordo, Caputino e alguns outros profissionais que tinham seus próprios blogs em 2009. Eu falei, poxa, eu quero entrar e preciso me conectar com as pessoas. E tinham grandes profissionais de mercado que eu queria me conectar e que eu admirava dentre eles alguns que eu já tinha conexão porque eu já tinha convivido mas pessoas que eu ainda não conhecia não tinha conexão como o Rodrigo Colgo que tinha um blog, um site super relevante sobre relações públicas, Carol Terra, Flávio Schmidt, enfim, um monte de gente. E aí eu criei uma estratégia muito, enfim, acho que pode fazer tudo sentido naquela época que era, poxa, para me aproximar dessas pessoas eu preciso primeiro ser relevante, acho que a primeira coisa também é uma lição importantíssima da vida é ser interessado e não interesseiro para construir um networking e aí eu comecei a entender que eu precisava frequentar os mesmos lugares que essas pessoas estavam frequentando e onde é o lugar mais democrático para você encontrar essas pessoas normalmente é no lançamento de um livro. É um lugar aberto onde qualquer pessoa pode ir, você vai conhecer e livros relevantes da área então eu pensei poxa, vou no lançamento ficava de ouro quando alguém algum deles ia lançar um livro e ia até esses eventos e aí enfim me apresentava puxava papo sobre alguma coisa que interessava a pessoa e assim fui construindo esse relacionamento que culminou justamente depois do primeiro aniversário do blog em 2010 então em 2010 a gente fez uma mudança grande e aí eu convidei várias dessas pessoas para fazerem parte do blog para serem autores do blog também e todo mundo que eu convidei topou na época então acho que foi um você fez primeiro o relacionamento depois e você convidou sim eu convidei depois que eu já conhecia que eu já tinha uma certa conexão com essas pessoas e assim tenho vários flashes marcantes acho que 80% 90% delas das que eu ainda não conhecia eu conheci indo em eventos em palestras em lançamentos de livros e me conectando com elas hoje acho que é diferente na lógica hoje em dia é um pouco diferente da construção de networking mas lá atrás no começo de carreira que eu acho que também é o perfil de muita gente que vai escutar isso que é começar para sempre fazer mas hoje você não tem ou você acha que é mais orgânico? acho que 10 anos depois ou mais acho que se torna assim mais natural acho que não é muito uma estratégia claro que às vezes tem mas não deste nível acho que a conexão hoje ela aparece acho que o nome de carreira é outro a posição que eu tenho no mercado é outra e isso acaba obviamente mudando a forma de criar essa conexão mas acho que a máxima que eu disse agora há pouco ela continua valendo sempre sempre eu tenho que ser interessado e não interesseiro quando a gente é interesseiro não é uma conexão genuína é algo que as pessoas facilmente percebem e eu percebo por exemplo quando pessoas estão tentando se aproximar de mim de forma interesseira e não é legal e obviamente é diferente mas você não é enfim muito bom e você as vidas eu ouvindo o Pedro falar eu percebo que tem dois caminhos como empreendedora eu preciso obviamente estar de olho na minha rede de relacionamento e construir essa rede de relacionamento fomentar independente da forma como for mas eu entendo que quando a gente está com esse foco muito comercial muito profissional ele ganha o relacionamento ele se mantém nesse nível e tu demora um pouco mais para atravessar a barreira para que ele se torne um de fato um relacionamento eu acho que existe uma linha tênue entre o networking o relacionamento de networking e o relacionamento que ele acontece de uma forma orgânica porque o construído ele te leva a fazer um esforço muito maior de manutenção a encontrar pontos de sinergia com a pessoa quando que o orgânico ele acontece naturalmente naturalmente tu se conecta com as pessoas né então para a empresa sim eu estou sempre pensando onde que eventos eu tenho que 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 mensagens eu tenho que postar no meu linkedin qual é o tom que tipo de conteúdo a minha audiência minha rede de relacionamento nessa rede social compra que tipo de conteúdo os meus amigos do instagram compram porque são redes e pessoas completamente diferentes elas não querem ter a mesma perspectiva e saber a mesma coisa sobre mim ou sobre o meu trabalho né dificilmente quem está no meu instagram eu trago coisas muito mais de família enquanto no linkedin eu sempre trago questões de trabalho dicas profissionais e muito nesse sentido tu vê que coisa engraçada como cada rede depende de cada profissional né no meu instagram já é muito mais profissional e eu tenho usado o facebook para coisas mais de família e é é características facilidade de abertura e de se relacionar e de passar mas o que eu percebo que quando o relacionamento ele vem de uma forma mais natural no longo prazo os benefícios que eu tenho em relação a ele as oportunidades que ele me gera são muito mais interessantes é isso que a Japa trouxe olha agora eu estou colhendo frutos dos relacionamentos que eu fiz no meu estágio e eu acho que construir ele é importante se a gente for olhar no longo prazo mas nutrir e manter esses relacionamentos ao longo do tempo é desafiador eu costumo dizer nas palestras e quando eu falo sobre esse conteúdo que é relacionamento fazer relacionamento não tem fim nunca ele precisa de manutenção né eu acho que são três estágios primeiro tu organiza porque normalmente é meio bagunçado tu organiza depois tu cuida e depois tu expande né tem gente que meu Pedro falou por isso que eu perguntei primeiro tu se relacionou e depois tu fez o convite saber respeitar esses tempos também é importante eu acho que tem desculpa interromper mas acho que tem um lugar que fica muito claro porque a gente também tem dois níveis e universos de criar essas conexões e relacionamentos a gente está falando aqui muito da nossa conexão pessoal com as pessoas aquilo que é importante para a gente como pessoa no mundo corporativo eu tenho uma conexão profissional também eu por exemplo preciso me conectar com jornalistas né a gente precisa se conhecer e tem alguns artigos e coisas que falam justamente sobre isso como é que você cria essa relação dentro de um relacionamento onde uma das partes tem interesse na notícia a outra tem um compromisso com a empresa são as vezes formas diferentes desse relacionamento mas tem que haver uma aproximação tem que haver a construção de um relacionamento de confiança dependendo da pauta do assunto que vai ser tratado da liberdade não é algo que é uma conexão tão lógica ou mais íntima mais próxima mas que existe as vezes essa não barreira mas enfim essa questão do profissionalismo também né ali eu acho que entra um pouco mais de tato de pensar de a gente entender mais a fundo como nutrir construir e manter essa relação que não é uma pessoa que você vai se relacionar todos os dias mas é alguém que você precisa se relacionar constantemente pra manter essa proximidade e manter uma porta aberta ou pelo menos uma via de conexão onde você pode eventualmente passar a mão no telefone e ligar pra uma jornalista ou pra um jornalista e dizer olha tem uma história aqui tem um assunto acontecendo queria conversar contigo o que você acha antes de passar a palavra pra japoneses eu trabalhei no falei isso no episódio 1 aqui numa rádio e aí também a gente tinha um caderno no jornal e tal então eu fui jornalista por um ano e meio do grupo Record no Rio Grande do Sul e eu era o coordenador do caderno então a minha editora recebeu algumas pautas mas eu recebia também e ali eu aprendi que muito das pautas que saem no jornal claro das que não são notícias lógicas elas vencem pelo relacionamento aquelas pessoas que eu tinha um tipo de relacionamento se eu falava sempre com a Fábio ela me ligava pô consegue dar essa nota aqui pô legal beleza agora se o Pedro ligava uma vez por ano e tal cara não tinha mesmo uma boa vontade não sei se é boa vontade a palavra pra não ser mal interpretado mas é porque no fim do dia a gente está falando de conexões entre pessoas entende ou não a conexão é um universo corporativo mas a conexão acontece entre as pessoas agora vamos para a grande pergunta lá em Tóquio não faço relacionamento você tem uma estratégia ou não tem você é uma das pessoas mais incríveis que eu vejo se relacionar com as pessoas eu acho que tem uma frase que a gente usa que é networking é troca de cartão e relacionamento é troca de confiança e eu acho que a gente faz isso o tempo inteiro cara essa frase é maravilhosa e é isso é muito real isso porque está tudo bem eu sugerir ou buscar algum relacionamento ou networking porque eu preciso do cara para o meu negócio mas eu acho que a importância tanto do networking quanto do relacionamento é para a gente não deixar a pessoa ser interessada só é que os dois pontos tem que ganhar se eu vou buscar alguém para ser tanto profissional quanto pessoal eu tenho que buscar uma coisa mas eu também tenho que oferecer algo em troca e eu acho que isso é a importância do relacionamento eu acho que assim quando eu comecei a minha carreira eu acho que eu nunca parei para olhar quem está na minha agenda com quem eu me relaciono é porque eu tinha pontos interessantes de contato e que hoje eu vejo que bom que eu me abri para uma pessoa porque eu conversei com outra pessoa que eu dei bom dia para um cara que eu nem estava nem aí poderia não fazer tanta diferença mas que hoje na minha carreira eu vejo que foi bom eu ter dado bom dia foi bom eu ter feito um relacionamento diferente mas no começo da minha carreira eu não dei tanta importância quando eu me vi empreendedora eu percebi que eu precisava ter estratégia e eu não tenho essa estratégia na minha agenda ela é muito orgânica ela é muito natural e quando eu vejo algumas pessoas que eu vejo que são relevantes ou elas podem me agregar eu me aproximo mas também dando um olha a minha contrapartida também né teve uma coisa que no meu primeiro trabalho que eu trabalhei como recepcionista e eu odeio falar no telefone eu não sei porque eu escolhi isso e o meu chefe ele chegou e falou assim Amanda qualquer lugar que você for você tem que ser uma esponja e essa esponja você tem que absorver as coisas de todo mundo porque todo mundo tem alguma coisa para ensinar então você não tem que ir conversar com uma pessoa só porque ela tem um cargo alto porque ela ganha muito dinheiro porque ela tem alguma coisa para agregar você também tem alguma coisa para agregar mesmo que você tenha um cargo menor então absorve mas absorva coisas boas das outras pessoas e eu acho que isso me guia até hoje porque mesmo que a gente a gente conversa com muita gente RPUI que é um fluxo enorme de estudante de profissional e a gente dar atenção eu acho que foi uma das ferramentas que o cuidar do outro mesmo que a gente não tenha tanta coisa em troca fez a diferença para mim ou está fazendo a diferença para mim porque eu estou colhendo os frutos lá de trás então é uma coisa para mim muito orgânica eu não sei se eu estou fazendo direito mas hoje tem me trazido muito retorno vocês acham que desculpa Pedro vocês acham que vocês falaram isso em momentos diferentes e eu estava pensando sobre isso agora eu nunca tinha olhado vocês acham que a vida empreendedora ou a mentalidade empreendedora te força a olhar para os relacionamentos de forma mais estratégica? eu acho que a nossa profissão também faz a gente olhar para os relacionamentos de forma mais estratégica eu acho que a medida principalmente a nossa profissão a medida que a gente vai estudando que vai passando os anos dentro da faculdade a gente vai olhando para o relacionamento de uma forma sob outra perspectiva talvez em alguns momentos a gente tenha até que deixar um pouco o técnico de lado porque a gente acaba ficando entrando muito no automático de olhar para o relacionamento o tempo todo o relacionamento da marca essa marca esse restaurante esse restaurante tu vai jantar o garçom chega para te atender tu já pensa assim ele não te dá boa noite puta esse restaurante não está conseguindo um relacionamento comigo eu não consigo nas festas eu vou nas festas fico olhando tudo meu marido disse que eu destruí a forma como ele assiste televisão porque todo comercial tem alguma coisa alguma coisa que todo efeito mandar um grande abraço para o Évito um abraço pelozinho ficou aqui o Regis então eu acho que a gente acaba assumindo isso de uma forma muito automática olhar para os relacionamentos sempre de uma forma ativa e não deixar ele acontecer tão passivamente porque entrou no DNA tatuou aí agora não sai isso que eu ia falar porque eu acho que entrou no DNA mas tem um negócio também que a gente precisa prestar atenção na hora de fazer relacionamento que a gente falou um pouco sobre a questão do ser interessado e interesseiro mas é muito a nossa postura o nosso comprometimento eu já estava falando um pouco dessa lógica do enfim que acontecer ser um pouco mais naturalmente ou não ser esponja eu acho que tem muito a ver com a nossa postura também para mim tem um relacionamento que mudou completamente a minha vida ou a minha carreira que foi quando eu voltei do intercâmbio em 2004 para não perder o inglês ali antes de entrar na faculdade eu fui ser monitor de um acampamento de inglês e eu não tinha não tinha entrado na faculdade ou seja não tinha nenhum contato com as relações públicas eu não sabia nada sobre o mercado de trabalho eu acho que a única coisa que eu tinha para oferecer ou para cuidar ou para me posicionar era o meu comprometimento poxa eu fui ser monitor de acampamento de criança era legal eu ganhava um dinheiro e poxa ali eu conhecia a dona do acampamento que era a pessoa que cuidava fazer a seleção dos monitores e o mínimo que eu podia fazer era me comprometer com aquilo fazer direito fazer da forma correta e tal isso foi evoluindo enfim caminhei um pouco ali dentro daquele acampamento entrei na faculdade comecei obviamente a fazer estágio e deixei muito de ser monitor do acampamento quase 10 anos depois que eu tive o primeiro contato com aquela 8 anos depois do primeiro contato com a dona do acampamento em 2004 ela me mandou uma mensagem no linkedin um dia falou assim Pedro eu tenho uma amiga minha que é mexicana e que também é relações públicas eu queria te apresentar para ela vai que surge alguma coisa beleza tipo ela me conectou com essa pessoa eu na época estava empreendendo tinha a RIG a gente se conectou dali uns meses essa pessoa me liga e fala assim olha eu tenho um cliente dos Estados Unidos que quer fazer negócio no Brasil você quer fazer uma parceria a gente atende ele de forma conjunta claro que sim dali surgiu um dos clientes internacionais que a gente teve na agência em pouquíssimo tempo foi desse relacionamento que depois ela saiu e me convidou para entrar na Uber e foi uma mudança de carreira super relevante ou seja foi uma pessoa que eu conheci 8, 9 anos antes que me conectou com essa pessoa que de um contato desprecioso transformou num cliente em comum que a gente atendia e que depois foi culminar numa mudança forte de carreira que eu tive que eu acho que para mim é a maior prova do quanto isso acontece e quantas oportunidades teve de tu não te relacionar nesse meio do caminho tu poderia não e eu lembro e eu lembro claramente acho que isso também é super importante que eu lembro claramente que a primeira vez que eu fui fazer um call com essa pessoa do México enfim ela disse eu acho que 3 vezes eu já estava de saco cheio ela marcou um dia e falou assim vamos conversar na sexta-feira 5 horas da tarde do México 4 horas da tarde acho que era 4 horas da tarde do México tinha 4 horas de diferença de horário entre a cidade do México e São Paulo ou seja era uma sexta-feira 8 horas da noite e eu podia estar dormindo com as pernas para cima na balada e eu falei não vamos fazer esse call aí porque acho que vai ser interessante enfim valeu a pena foi bem interessante eu acho que isso que você trouxe de a nossa vida de ser empreendedor trouxe esse exercício da gente se relacionar mais eu acho que tem sim eu acho que a gente por empreender a gente tem isso no DNA de correr atrás mas eu acho muito importante de frisar que não só quem tem o próprio negócio quem é empresário quem é empreendedor é a pessoa que vai correr mais eu acredito muito na mentalidade empreendedora dentro do mundo corporativo então se você é um colaborador um funcionário cara você tem que vender a tua ideia você tem que vender os seus projetos então isso de se relacionar ele não é uma habilidade que tem que ser só do empreendedor ou só do teu chefe que tem que fazer isso mas é quem está lá embaixo também e quer subir de cargo quer alcançar alguma coisa aquela pessoa precisa se relacionar e lembrando que se relacionar é diferente de puxar saco né exatamente são coisas bastante diferentes a gente volta pro lance do interesseiro qual é essa linha Fábio pra ti do puxar o saco e do do de se relacionar segura essa eu acho que o puxa saco ele fica é muito evidente pra todo mundo eu principalmente quando eu imagino assim quando eu era funcionário de uma empresa e olhando pra minha equipe hoje em dia o querer ajudar o querer se relacionar o querer construir ele passa por olhar pros objetivos da empresa por entender como fazer a diferença como fazer o seu trabalho bem feito como dar o melhor de si é pegar junto é olhar pro lado cara tu não tá bem hoje eu seguro a tua hoje porque amanhã eu sei que eu posso precisar e tu vai segurar o meu então é mais um exercício de doação num primeiro momento e a gente sabe quando a doação ela vem carregada né de segundas intenções porque a segunda intenção vem no minuto seguinte né então assim ah eu tô fazendo hora extra hoje mas amanhã olha só eu tenho médico então vou ter que sair uma hora mais cedo mas eu já compensei ontem né então já compensei essa coisa né de correlacionar as coisas direto do tomalada cá quando eu puxo a saquismo a conta ela chega muito rápido ela chega ela vem de uma forma escancarada ela vem de uma forma escancarada vem de força e quando é realmente pra construir o relacionamento pra querer participar daquele contexto a doação ela ela tá na cara assim porque a conta ela demora pra chegar sabe que um dos motivos de eu fazer esse podcast era pra eu falar mais sobre relacionamento eu tinha certeza e acabou de acontecer um insight muito real eu nunca tinha me dado conta disso né e eu acabei de me dar conta que relacionamento ele tem que ser tipo luz elétrica ninguém precisa ver mas se ele tá ali as coisas funcionam você tá ligado isso é muito você ia fazer essa comparação com a internet é aí que agora eu fui pro outro lado não fui eu que fiz na real foi o cara do Google mas é muito isso assim eu ia falar que nem gás não pode aparecer porque gás também gás não aparece mas ele é fundamental né mas se ele tá no ar assim ele tá errado por isso que ele não pode reaparecer mas enfim eu acho que tem muito disso né da relação orgânica eu acho que talvez muitos dos relações públicas ou os profissionais de comunicação façam de forma muito orgânica mas eu defendo muito o que todo mundo pode fazer eu acho que relacionamento é uma habilidade que todas as profissões podem fazer e todas as profissões podem se beneficiar e eu quero fazer uma pergunta pra ti Japa que hoje né trabalha com algumas celebridades do esporte e da música já trabalhou e tal como que é a relação e aí acho que pro Pedro e pra pra Fábio vale também com as grandes marcas que vocês se relacionam nos trabalhos de vocês ou em algum momento como que é se relacionar com alguém que é muito maior que você quais são esses desafios eu acho que eu acho que o maior desafio é ter a noção que é uma coisa que a gente não tá tendo que é uma coisa que tá em falta que tá em falta e você não aprende isso na faculdade os professores não te ensinam a dar noção mas a vida cobra só que a vida cobra assim trabalhar com artistas de tá junto em vários projetos de almoçar junto fazer um churrascão a gente tem que ter noção que a gente tem que ter o espaço dar o espaço da pessoa a gente trabalhando com o Muricy com o Denil com a Atitude 67 é muito legal só que se você não tem noção que você também tá trabalhando você tem que mostrar que você é um profissional a gente perde a mão então eu acho que assim é legal a gente ter os nossos momentos e saber os momentos de 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 trabalhar ser profissional e outras que você pode beber um pouquinho a mais de tá junto eu acho que por a gente trabalhar muito com música e com com futebol muitas vezes a gente pode perder a mão porque a gente tá em espaços muito legais e muito restritos e restrito então é lógico que a gente fica muito orgulhoso de fazer as coisas mas eu acho que quando eu trabalhei muito com o Denil ou com o Muricy eu sabia o limite que eu tinha que dar eu não poderia ir lá bater nas costas dele e falar assim e aí a gente pode frequentar a casa deles a gente pode ter alguns acessos que a grande maioria não tem mas isso de você saber o seu lugar na equipe de trabalho e que você pode ter um relacionamento depois isso eu não vou ter de um dia pro outro isso é construído em trabalhos a gente vai pegando intimidade relacionamento com com esses caras ele é um trabalho que não vai ser de um dia pro outro você não é amigo dele eu não sou amigo até pode se tornar sim até pode até pode mas acho que é muito importante isso que a gente às vezes a gente fala assim não, eu já tenho um relacionamento suficiente pra ser amigo dessa pessoa não, né todo mundo tem normalmente vou dar uma dica pra você normalmente quando você pensar eu já tenho um relacionamento suficiente pra pedir isso você não tem você tá errado você tá errado certo certo se você tem que pensar você não tem é, eu acho que nisso a gente começa a ganhar cor começa, eu acho que também é a questão muito de maturidade e eu acho que a gente tem muitos exemplos eu acho que você Alf sempre foi um exemplo de sou amigo a gente bebe junto a gente faz isso faz aquilo mas na hora do trabalho quando eu tô ali no talk show quando eu tô em momentos que eu tenho que mostrar o meu profissional é aquilo porque quando eu conheci o Denilson o Muricy o Atitude eles me conheceram nesse ambiente profissional e se eu quebro e mostro pra eles que eu não sou profissional o cara beijo, abraço tchau não preciso mais lógico que tem a questão do relacionamento mas eu também tenho que entregar da onde comecei meu relacionamento não adianta eu trocar agora eu sou mais amiga que profissional não faz muito sentido é uma armadilha a gente se sentir confortável pra fazer isso sim, é muito rápido a pessoa trata a gente bem trata a gente com cordialidade a gente não agora eu sou amigo não é uma relação cordial que é diferente de uma relação de amizade e no corporativo isso também acontece não é uma pessoa famosa às vezes mas é alguém que você tem que ter um que é relevante e vira muito assim o relacionamento com o cargo eu acho que tem e eu acho que isso é muito delicado dentro de empresas dependendo da cultura da empresa saber lidar com o jogo político de relacionamentos porque dentro de empresas a gente tem uma questão política de hierarquia posso mandar o e-mail pro fulano? não não pode ainda não é a hora de mandar o e-mail pro fulano você tem que passar por isso você tem que passar muito rápido um exemplo muito bom disso que são várias empresas tem a cultura e que eu acho que é excepcional incrível do presidente ou da presidente ter as portas abertas escutar os funcionários e ter um canal de relacionamento com o funcionário tem liberdade de poder enviar alguma coisa para o principal para o principal dirigente daquela empresa e às vezes as pessoas não tem noção e acabam querendo escalar absolutamente tudo tudo é assunto que precisa ser resolvido pela pessoa que está no nível mais alto e não é assim você tem a liberdade para caso algo realmente irrelevante aconteça levar se faltou amendoim na cozinha da empresa não é um assunto que o principal dirigente da empresa precisa ser envolvido é outra pessoa que precisa ser envolvido acho que tem que esse lance da gente se sentir muito confortável muito à vontade com a história às vezes é uma armadilha e a gente aqui está fazendo a gente cria essa armadilha em termos de relacionamento aqui conversando tete a tete a gente coloca uma camada de tecnologia a gente começa a ganhar muito mais complexidade eu estou sentado na minha mesa em boas práticas de relacionamento um e-mail qual é o tom de mandar um e-mail eu assino com um beijo eu assino com um abraço putz eu sempre penso no beijo eu sempre penso no beijo aí eu meto um abs abs eu resolvi começar a colocar colchetes aí você interpreta do jeito que você quer beijo, abraço o que você quiser o whatsapp quando que é a hora de sair do e-mail e mandar o whatsapp qual o horário posso mandar que hora vou mandar o whatsapp acho que as pessoas elas perguntam no whatsapp se elas podem te ligar isso é maravilhoso mas eu acho que tem outro lance também que é ruim que é o seguinte a pessoa te manda no whatsapp falando assim mandei um e-mail exato não, é o melhor a pessoa te liga você não atende e ela te manda uma mensagem te liguei ah, vá não diga eu vi aparece é registrado no telefone tem uma coisa que também eu acho que seja uma dificuldade ou não sei se é uma dificuldade mas tem algo interessante que eu estou pensando aqui também é sobre a hierarquia versus o mundo cada vez mais aberto que a gente está vivendo né como como lidar com isso porque puxa a gente o Pedro está falando sobre o que mandar ou não para um presidente ao mesmo de um presidente ou uma presidência de uma empresa ao mesmo tempo que a gente está vendo cada vez mais os cargos lideranças derrubarem as paredes deixarem as empresas mais abertas e tal acho que é uma novidade para todo mundo ainda e essa nossa geração pegando da nossa para frente da gente para os mais novos e tal a gente tem aqui entre 30 e pouquinhos mais ou menos estou botando essa média um pouquinho para cima mas é uma geração mais acostumada eu imagino sei lá que no tempo do meu pai o meu pai falar com a diretoria era algo que demorava muito mais do que eu falar com a diretoria hoje desculpa eu tomar essa de novo mas assim enfim eu trabalhei em algumas empresas que tem sede no Vale do Silício que é um lugar de cultura super aberta e por exemplo na última empresa que eu trabalhei tinha semanalmente uma reunião onde o principal dirigente da empresa endereçava os funcionários para dizer o que estava acontecendo as coisas que ele estava pensando como ele estava pensando o futuro dos negócios e era um fórum onde qualquer funcionário e várias empresas do Vale do Silício tem esse formato também desse fórum onde qualquer funcionário pode fazer uma pergunta sobre qualquer tema para aquela pessoa eu acho que uma das coisas que eu vejo sempre é o funcionário ou a funcionária endereçando essa pessoa de forma respeitosa mesmo que seja uma crítica mesmo que seja um problema eu vou endereçar isso de forma respeitosa perguntando uma opinião ou pedindo um esclarecimento pedindo para a pessoa falar mais sobre aquilo e não num tom de agressividade de cobrança de você está fazendo isso errado julgamento o que você está pensando isso é bem diferente isso eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa ter muito enraizado e é o que a gente conversou também a questão do respeito ter esses fóruns a gente precisa manter esses fóruns funcionando acho que isso tem chego cada vez mais está chegando no Brasil na América Latina cada vez mais isso é super interessante mas a gente precisa se educar também para usar esses fóruns e saber que a gente onde a gente se posiciona dentro da organização onde essa pessoa está que a gente tem essa liberdade mas a gente precisa fazer isso de forma respeitosa a gente precisa fazer isso de forma acho que mais do que respeitosa é de forma propositiva onde a gente avance para chegar em algum lugar só para complementar o Pedro que a minha realidade é completamente oposta dele enquanto o Pedro está numa multinacional eu tenho uma empresa que é micro empresa Pedro Gredor você vai errar é essa exatamente vamos lá manter essa diferenciação quando você está num ambiente numa cultura de uma empresa pequena é mais difícil porque numa cultura de uma empresa pequena cara eu sou a dona mas eu também passo café mas eu também tiro lixo eu faço tudo eu faço a mesma coisa que o estagiário faz a gente acaba claro que em outros momentos a gente precisa por exemplo um exemplo de relacionamento que a gente teve essa semana uma funcionária mandou olha escreveu a palavra errei não sei o que assinou um atestado de culpa de algo que ela não tinha culpa e de algo que não estava errado e mandou direto para o cliente sem passar por nós cara olha só por mais que a gente não tenha descrito que existe uma regra de não é nem superioridade mas é maturidade na construção de relacionamentos em que a gente já cometeu várias gafes na hora de se relacionar com clientes e pode poupar vocês dessa situação vamos conversar porque primeiro você não errou talvez na tua perspectiva como tu está começando na carreira isso seja um super erro e tu te cobre tu queira acertar e tu queira crescer mas vamos lá precisa passar por um degrau antes da gente chegar direto com o problema no cliente com um atestado de culpa com um atestado de culpa para o cliente em que não havia uma culpa em que não havia um erro entender essas questões com o cliente gerenciar tipo poxa mas o estagiário está sentado do meu lado que está sentado o outro que é atendimento e a gente acaba todo mundo sentado no mesmo lugar ouvindo todo mundo falar a mesma coisa isso dá uma liberdade isso dá uma liberdade na construção de relacionamento que fica existem barreiras mas é difícil tangibilizar agora a gente tem tentado adotar uma política de boas praias que a gente chama então coisas que não que parecem óbvias que parecem coisas de noção mas que o entendimento diferente de cultura quem nasce no Rio Grande Sul tem diferente de quem nasce em São Paulo então a gente adotou tudo que é óbvio precisa ser escrito e eu acho que ainda é um papel importante quando a gente fala disso dentro das organizações que é para onde a gente caminhou da questão das políticas das corporações das políticas de portas abertas da política de transparência acho que isso ajuda a desenhar um pouco isso para facilitar com que as pessoas naveguem porque a gente tem quanto mais cresce na empresa mais pessoas de background diferente de históricos diferentes e a gente consegue meio que colocar todo mundo dentro do mesmo universo que isso vai terminar com a construção da cultura organizacional as culturas de cada empresa e como elas são vistas eu acho que isso ajuda claro, na nossa vida pessoal isso é completamente diferente nós somos os responsáveis por escrever essas políticas estamos aí por nós mesmos gente, o papo foi tão bom tão bom passou tão rápido que acho que a gente tem mais uns três programas para gravar mas quero muito agradecer a vocês você vai fazer amanhã? quero muito agradecer a vocês por terem topado participar do episódio número dois porém não acabou ainda agora a hora dos gatilhos que não vão mudar a sua vida sim, porque não vou dizer para vocês que ouvindo um podcast isso vai mudar a vida de vocês nem dando aqui algumas dicas não vai mudar mas vai ajudar você a progredir como eu disse da outra vez em um seriado que eu assisti não confunda movimento com progresso então o que eu quero trazer para vocês é progresso e eu tenho certeza que os três gatilhos de hoje vão ajudar muito a vocês porque vocês tem aqui três especialistas em RPE Pedro Prófino qual é a sua dica o seu gatilho é o que a pessoa possa aplicar já a partir do momento que ela ouvia esse podcast eu vou com a massa que a gente falou aqui nessa eu acho que o principal gatilho que as pessoas precisam aplicar é serem interessadas serem genuinamente interessadas na relação que elas constroem com outras pessoas nas coisas que elas fazem na posição que elas têm isso pra mim é fundamental acho que é um grande aprendizado da minha vida e eu às vezes lembro pouco disso mas eu acho que é muitíssimo importante legal valeu japa como sushi sushi temaki um gatilho eu acho que eu aprendi muito mesmo que seja muito difícil é ter paciência pras coisas porque e construindo aos poucos e a gente acaba às vezes não vendo a nossa evolução no dia a dia a gente se perde a gente acha que a gente faz pouco que a gente nunca vai alcançar mas é todo dia a gente faz alguma coisa que vai levar a gente pra frente e a gente tem essa sensação que a gente hoje não foi um dia produtivo às vezes você fez uma coisa pequenininha que você não percebe é muito calma gente vamos ter paciência se a gente está fazendo todo dia alguma coisa que a gente está evoluindo pra onde a gente está indo a gente não sabe mas é muito ter essa calma nossa geração ela é muito aflita muito ansiosa e eu falo por mim também a gente quer que as coisas aconteçam pra ontem mas eu acho que com o tempo a gente vai entendendo que é melhor ter calma ter paciência fazer uma terapia porque as coisas elas acontecem de fato muito obrigado Fabiana e Clara eu acho que antes de julgar fazer um exercício de empatia eu acho que relacionamento sem empatia ele não se consolida se alguém não está num dia bom antes de julgar eu acho que é sempre bom tentar entender porque está aí uma puta oportunidade pra se aproximar pra ser parceiro pra ser amigo e pra construir algo junto muito bom gente obrigado mais uma vez e a todos vocês que ouviram o episódio número 2 do investidor em relacionamento meu muito obrigado se inscreva aqui nas plataformas digitais no canal da experiência no youtube também a gente volta na semana que vem com mais um episódio do investidor em relacionamento obrigado